Galera, fiquei sozinho aqui no hotel Coisa boa, GG, ó Só pra mim aqui Meus pais tão lá, mano Eu tava cansado com o seu chip Que sair, aí eu fiquei sozinho Aqui no hotel, só curtindo Aquelas musiquinhas, só aqui, ó Copyright Aí, gente, ó Brabo demais Brabo, hein Ó, gente, sozinho aqui Chama nóis Vou mostrar pra vocês aqui, mano Aqui é bem pequeno, tá ligado? Aqui tem meu banheiro Acabei de tomar meu banho E falo nisso Tava sujo Não, tá sujo Eu vou deixar Aqui Aqui tá sujo Basicamente aqui o banheiro Aqui Tem duas camas, né Aqui, ó Meu pai dorme Eu durmo aqui Tem mais uma cama Seu branco Se quiser vir, hein Só Colar aqui Basicamente é isso Copacabana é bonito demais, gente Muito bom, mano Curtindo demais Meu guardinho tá chave, hein Ó Deixem nos comentários Sugestão de vídeo Que eu posso fazer, beleza? Lembra-se Me saia na Twitch Link na descrição Tô sozinho No hotel Porra